Estou no histórico The Ship Inn, em Eggstown, Pensilvânia, onde o dono Michael já acumulou quase 900 mil dólares em dívidas, porque nem a comida e nem a decoração atraem novos clientes. Vamos consertar isso. Primeiro eu vou falar com o Tom e o Lynn para ver o que eles planejam para o lugar. Ei, e aí? Ah! Oi! Gostei. Parece um pouco diferente agora. Acabamos de começar desse lado também. Este é um ótimo passo. E o piso? A gente vai manter esse aqui. Ah, boa teada, Tom Boring. Não, olha só, vai ser fácil. Está pronto. Está bom. Ele quer muito sair daqui. Então, a ideia geral aqui, qual é? Então, como o teto é lindo e está meio perdido agora, vamos usar branco em todas as paredes. Para o tema náutico, temos luzes incríveis que fazem lembrar da época do Titanic. Vamos colocar também um piso cinza claro imitando a madeira no ambiente todo. Vamos usar um tom mais escuro só para termos um detalhe no piso. E os móveis vão ser antigos e modernos. Vamos instalar vigas falsas para abrir o espaço e adicionar um detalhe arquitetônico. Quando acabarmos, o novo The Ship Inn fará com que todos os clientes se sintam passageiros de primeira classe. Nunca fizemos nada assim. Eu amei. E o que vamos fazer com o bar? Eu acho que se a gente deixar aquela prateleira de cima inteira e iluminar o que já tem, vai ficar bem melhor, não é? Certo. Eu amei. Valeu, Robert. Enquanto eles trabalham, eu preciso ajudar o Michael a deixar de ser teimoso e veja tudo de maneira diferente. Eu pedi para minha produtora Allison andar pela cidade e gravar a opinião de algumas pessoas sobre o The Ship Inn. É hora do Michael escutar o que os clientes dele têm a dizer. Então? Como se sente? Não, muito bem. Me faça o favor. Chame sua equipe aqui. Traga todos aqui. Peguem uma cadeira. Eu mostrei ao Michael o que as pessoas estão falando sobre o restaurante e a conclusão geral é que as pessoas não se sentem bem recebidas aqui. Por quê? Eu acho que o motivo é, como se diz, começa no topo. Certo. Não temos consistência. Ok. A gente precisa seguir o meio devagar. Eu posso falar uma coisa? Espera, não. Você precisa ir mais devagar. Eu sei. E reconhecer primeiro. Sei como os outros se sentem, porque você não tem mais... É isso que ele faz o tempo todo. Faz todo mundo calar na boca. Espera aí. É só uma observação geral, senhor. Ele pode ter uma opinião. Certo. Ele pode ter uma opinião. Escuta. A gente precisa. Ele pode ter. A gente precisa de comunicação. Reuniões antes do turno, sabe? Provar a comida, olhar a comida. Vamos falar sobre isso. Mas é ótimo você comentar. Sim. Mas no futuro, olhe no espelho e tenha certeza de que você também está sendo profissional da mesma maneira que você espera deste lugar. Sabe? Direitos iguais. Sabe o que está criando agora? Está criando uma animosidade entre eles e você. É. Você não deixa eles falarem. Você precisa escutá-los e deixar que eles tenham uma opinião antes de você pular na garganta deles e enfiar coisas com ela abaixo deles, sabe? Eu queria que você conversasse com o Harry sobre como esse lugar é gerenciado. Eu conversei com ele sobre isso. E aí sim, você e o Harry está aqui. É, o Harry está aqui. É, o Harry está aqui. Não sou bem no momento, mas eu acho que ele tem dificuldade de aceitar críticas. Então, é assim. Não, não fale nada. Por favor. E se você quer que eles falem, e se você quer fazer o certo, todo mundo fazendo o certo, não tem nada aqui que te impeça. Escute o que eles estão dizendo. Você precisa reavaliar a maneira como você lida com as pessoas, porque se as pessoas não ficarem confortáveis nesse restaurante, elas não vão voltar. Obrigado, pessoal. Agradeço por terem vindo. Obrigado. Obrigado, chefe. Obrigado, senhor P. Eu quero que você vá para casa hoje. Eu quero que você comece a pensar nas coisas que você pode mudar em si. Eu quero que você pense sério nisso. E quero que você traga sua esposa amanhã. Eu quero conhecê-la. Tudo bem. Certo? Tudo bem. Foi difícil escutar tudo aquilo. Talvez eu seja teimoso demais e preciso aprender a ser mais diplomático. Acho que este é um grande desafio. Hoje eu preciso considerar como posso ser melhor. Eu vou me esforçar porque isso afeta a minha família. Eu vou me esforçar porque isso afeta a minha família.